Beleza minha galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Rotas do Nordeste, aqui é Rodrigo Nogueira, convido é super interessante, desde agradeço pela sua audiência, agradeço pelo apoio e sua presença sempre. Quem está chegando agora, inscreva-se e ative o sino para receber meus vídeos semanais. Estamos aqui nas margens da Rodovia Federal BR-116, precisamente no município de Euclides da Cunha. Eu escolhi essa posição aqui, porque eu estou debaixo da árvore, tomando a sombra, e aí agora vou mandar os salves, serão 322 salves, tá bom? E a estratégia desse ângulo aí é justamente focar os caminhões que passam o fluxo da rodovia, agora precisamente 14 horas. É isso aí, almocei, já escovi os dentes e tal, descansei um pouquinho e vou retornar a atividade de trabalho, mas antes disso vou mandar os salves, conforme havia prometido para vocês. Lembrando que as pessoas pedem muito salve, tá bom galera? E aí eu estou utilizando agora uma estratégia melhor e eficiente, eu pego todos os pedidos e mando um salve. Coisa linda, eu mando um vídeo de salve por mês, tá bom? Olha a Volvo. E aí o que acontece galera? O mês tem 30 dias, aproximadamente aí, tá? Não é uma conta precisa, mas vamos raciocinar em 30 dias, beleza? O que que acontece? Eu recebo por dia em média de 15, 20 salves. Tá bom? Mesmo se eu postasse 10 vídeos por dia, eu não teria como atender todos os salves. São muitos pedidos, então eu resolvi fazer um vídeo mensal com todos os salves aí, o salve coletivo. E aí eu vou escolher um cenário maravilhoso, semelhante a esse que vocês estão vendo. E aí eu vou falar o nome de todo mundo. Tá bom galera? É o seguinte, vamos lá. Um abraço aí para o Raimundo Santos, um salve também para o Claudemir Ambrósio, um salve para o Anderson Paraná, Adão Lucas, José Roberto, G Barbosa DF, tá bom? Um abração aí para a G Barbosa DF, Joaquim Lopes, Vanderlei Macedo, lá de Curitiba, tem o Cleano Nascimento e filha Mariana, ambos moram no Ceará, um abraço aí, Gilzinho Vídeos Truque, da Chapara Diamantina, isso aí, se inscreve aí no canal do Gilzinho Vídeo Truque, tá bom galera? Nelson do Setor, é Anis Santana, esposa Lígia e filhos Fabrício e Eloísa, todo mundo aí mora lá em Alagoas, tá? Essa família maravilhosa. João Soares, olha o caminhãozão, é isso aí, ele é nordestino e mora em Guarujá, São Paulo, é o João Soares, Wesley, um abração aí, tá? é o de Teixeira de Freitas, Wesley, Wesley Dalmasso, é isso aí, Reinaldo Fernandes, Alexandro Lima, de Feira de Santana, ele mora em Minas Gerais e tem 20 anos de idade, um abraço Alexandro Lima, sucesso para você e sua família, demorou mas chegou campeão, valeu, um abraço, Carlos Eduardo de Jesus, de Embu das Artes, um abraço campeão, Pedro Craft, é isso aí, tudo de bom, João Vitor Barbosa, é possível que eu mande salves repetidos aí, tá galera, porque são muitas informações, aí dessa vez eu não consegui fazer a triagem, pela ordem alfabética, mas estamos juntos aí, Josimar Barros e esposa Soraya, é isso aí, completaram 10 anos de casamento, no dia 12 de janeiro, um abraço meu amigão, tudo de bom para você, sua senhora esposa, é o meu amigo Josimar Barros, e esposa senhora Soraya, que completaram 10 anos de casado, no dia 12 de janeiro, um abraço aí campeão, Darlan Chaves, Paulo Célio, de Euclides da Cunha, que reside em São Paulo, Paulão, estou aqui em Euclides, tá bom galera, é isso aí, Silva Agnaldo e filho Guilherme, um abração aí, tá bom, Silva Agnaldo e filho Guilherme, tem aqui, Jaconias, é isso aí, ele ama, Capim Grosso, Bahia, um abraço campeão, Antônio Barbosa, de Senhor do Bom Fim, Bahia, Marcondes, Damasceno, sucesso e paz para você e sua família, campeão, tem o Adilson Paz, do Paraná, Nirbaster Santos, sucesso para você e sua família, tá bom, a Newton Assis, um salve, tudo de bom aí, tem o PLK, Gameplay, um abração aí, tudo de bom, tá bom, Samuel Rios, Samuca, é de Votorantim, São Paulo, Jackson Luiz, Lázaro Lourenço, Cowboy do Asfalto, um abraço, é isso aí, Francisco Marques, de Carnaubal, Ceará, tem o Pascoal Lima, de Atibaia, um abraço campeão, tem o Demir Rodrigues, é isso aí, um abração aí para todos, da Rota do Milho, em Paripiranga, Bahia, aqui pertinho de mim, tá, Manuel Valdemir, sucesso, Thelma Souza, de Itacoaquecetuba, São Paulo, Richard Tunay, tem o Richard de Fortaleza, Ceará, o meu parceirão aí, fez aniversário no dia 7 de fevereiro, desse ano, 2018, olha o trucão aí passando, galera, Antônio Carlos Santos, José Marcos, é, deixa eu ver aqui, é isso aí, o José Marcos, e a galera aí da barbearia, Marcos Chagas, tá, tá, um abração aí, todo mundo aí, Wellington Arantes, Felipe Silva, esse guerreirão aí, tá, é especial, tá sempre aí, antenado no meu canal, Deus abençoe esse Felipe, tá bom, Felipe Silva, tudo de bom, José Inácio, João Vitor Barbosa, o Nelson Elson, de Venceslaug Marães, é o sul da Bahia, tá bom, todo mundo aí de Venceslaug Marães, cidade que fica antes de Gandu, logo após ali o trecho de Teolândia, Terra da Banana, é isso aí, na Elson, Deus abençoe aí, tá bom, tem o Cleberson Araújo, Gabriel, que viajou para Barreiras, Bahia, tamo junto, Gilvão Jacinto, Jusciano Vieira, Queimada Nova, Piauí, Deus abençoe todo mundo aí da minha terra, no meu estado de origem, nasci lá, em Parnaíba, litoral do Piauí, Tiago Queirum e Sogro Tonho, essa galera aí de Teixeira de Freitas, um abraço, Luiz Carlos Souza, da Bahia, tem o Osni de Jequié, Bahia, Antônio Eduardo, de Dom Pedro, Maranhão, um abração para todo mundo aí, tá, Alexandre Lima, tem a Vanizete, pede salve para os tios, Walter e a Mauri, é isso aí, Vanizete pede tio para os tios, Walter, a Mauri e Osmar, um abração aí para todo mundo, Diego Souza, viajou de Salvador para Itabuna, um abração campeão, Clemilda Pereira, Belcaires, pede salve para o pai Hildo, um abração Hildo, olhando aqui bem, eu tenho uma tia chamada Clemilda, Nogueira Pereira, coincidência né, é isso aí, essa daqui é Clemilda Pereira, tem o João da região de Tianguá e Nova Viçosa, Ceará, Daniela Leite, minha amigona que está sempre antenada no meu canal, Daniela Leite que tem um canal maravilhoso, ela tem uma espontaneidade especial, compartilha seus vídeos aí todos os dias com a galera, tá bom, beijão Daniela Leite, tem o Laílson Bezerra, sucesso e paz para você e sua família, Alex Nunes, hashtag Wesley, tá bom, ele é de, ele é de Curuaçu, é isso aí, Deus abençoe essa galera toda aí, Patrícia Costa, Celso Souza Silva, Júlia Cardoso, Abraão de Brejões Bahia, e mora em Cambuí, Minas Gerais, Família Souza Lima, Jone Bahia de Miguel Calmon, e mora no Rio de Janeiro, Elviro Maciel, Ronaldo Santos de Irará, um abraço Ronaldo, que está sempre antenado no meu canal aí, tá, Deus abençoe, sucesso e paz, temos também aqui o Nadson Eloy de Pojuca Bahia, Carlos Eduardo de Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo, Alberto Anunciação, Roberto de Itapetininga, é isso aí, perdão, Itapetinga, Roberto aqui da Bahia, beleza, tem um amigo Cícero do Piauí, Baianinha Ana, um beijo no coração, Eduardo Diniz, sucesso campeão, Valfran Santos de Frei Paulo, é isso aí, Yuri Toledo do Paraná, meu parceiro, que tem aí uma página no Facebook, o Facebook aí sempre compartilhando essa questão de caminhões aí, ele é apaixonado por caminhão, é o Yuri, tá bom, de Toledo, Paraná, tem aqui, tem Astra, SSD, sucesso e paz campeão, deixei a janela aberta aí para a gente ter um barulho externo aí bem real, tá bom, tem o Anderson Santos Lira, Tânia Amorim, Ana Beatriz, Alisson Santos, Vanderlei, Serásio, tudo de bom, um salve também para o Claudécio Souza, Pátio dos Santos, Patrícia Inácio, que mora no meu coração, um beijo no seu coração, minha querida, fico imensamente feliz pelo amor e carinho aí, sempre dado ao meu conteúdo, tudo de bom para você e sua família, Patrícia Inácio, Severino Barbosa, de Guabiraba, Paraíba, é isso aí, tem o Sistenísio Ferreira, um abraço aí, sucesso e paz para você e família, tiozão do Corolla, sucesso campeão, Luiz Cláudio, de Varginha, Minas Gerais, tem Galçã, Maicon Carvalho, de Conceição da Feira, tudo de bom aí para essa galera, Maicon Dionata, que ele é apaixonado por ônibus, é o Dionata Soares, que compartilha aí muitos ônibus, eu recomendo o canal dele para vocês, recomendo lá seguir a página no Facebook, ele é meu amigo, ele é fã do meu trabalho, e a Recíproca é verdadeira, também sou fã do trabalho dele, é o Maicon Dionata, meu parceirão aí, gosto muito, de graça, sucesso campeão, Alex Gonçalves, de Goiás, Rosilene Reis, daqui da cidade de Euclides da Cunha, tudo de bom para você e sua família, meu anjo, um beijo no coração, José Eudes Matias, de Angicó, é isso aí, José Eudes, um abraço e um beijo no coração, meu irmão, sou seu fã, a gente está sempre trocando ideia aí no Facebook, tá bom meu amigo? É isso aí, com todo o carinho aí do seu amigão aqui, especial do Rotas do Nordeste, assiste esse vídeo com a família aí, galera, um abração aí para José Eudes Matias, de Angicó, meu parceirão aí, beleza? Tem o Oliveira nas cidades, Ailton Silva, Wagner Freire, do canal Trator Caseiro, é isso aí, é isso aí, na verdade o canal dele, conforme eu já fiz a divulgação, é Wagner Freire, ele posta aí o conteúdo com o canal, com o Trator Caseiro que ele fez aí, tá? Ele utiliza, com essa questão de trabalho rural, é isso aí, eu dedico aí o canal do Wagner Freire para vocês, tá bom? A viatura virou a curvona ali, menino, chega cantor pneu, Maria Carolina, um beijo no coração, João Vitor Barbosa, salve, Ednildo Silva, de Petrolina, Pernambuco, um abraço, Luiz Carlos Rocha, Hildon e seus pais, tá bom? Senhora Zenilde, e senhor Antônio, um abraço para todo mundo aí, Luiz Carlos de Jesus, de Barbacena, Minas Gerais, Josimar Barros, Josimar de Jesus, um colega meu, amigão, do peito, que compartilha os vídeos aí, cantando vários louvores, você chega no canal dele lá, você pede a música, ele canta, dedicando a você, é um canal que, eu sugiro a vocês aí, é o Josimar de Jesus, abençoado todo galera, olha o trucão aí galera, show de bola, tá vendo? É isso aí, carga viva, Guilherme Rodrigues, Luciano Lima, um abraço para o Ari, tá bom? Ari, a filha e esposa, tudo de bom, é isso aí, Marilene, um abraço para o Ari, a filha do Ari no caso, e a esposa, Marilene, tá bom? Bernadette Sedrai, rapaz, o trucão passou, ele deixou uma morrinha de boi, fé dele menino, Bernadette Sedrai, que mora no meu coração, é minha segunda mãe, me trata como filho, e eu trato ela como mãe, amo de verdade, de coração, ela é de Feira de Santana, e é isso aí, Bernadette Sedrai, um beijo para você e sua família, tá? Marilson Santos, Adail do Barbosa, Adilson Rocha, Herbert 21 Santos, Santana, tem o, o Davidson Machado, Dodô Melo, um abraço campeão, Del Amorim, de Muritiba, cidade localizada no recôncavo do estado da Bahia, cidade maravilhosa, tá bom? Del, que é tratorista, ele é maquinista, ele é profissional, então se chegar na cidade lá, querendo um profissional qualificado, é só procurar Del, tá bom? Muritiba é o que liga, um abraço Del Amorim, sucesso, Anderson Valentim, Beto Santos, Wagner Sansão, um abraço, esse Wagner Sansão, o canal do cara é show, viu velho? Ele compartilha a natureza, meio ambiente, ele chega assim na zona rural, aquelas curiosidades assim, aquela natureza preservada, eu dedico o canal do Wagner Sansão pra vocês, Wagner, um abraço campeão, Adail do Barbosa, esposa Joelma, Joelma Silva, e filhos Samuel Silva, Gabriel Silva, Matheus Silva, Pedro Silva, e Davi Silva, rapaz, é um time de futebol, que família grande é essa campeão? Parabéns, novamente falando aí, Adail do Barbosa, e esposa Joelma, esse casal abençoado e maravilhoso, tiveram, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis filhos, amém, meia dúzia, é isso aí, vamos citar aqui, o Samuel Silva, Gabriel Silva, Matheus Silva, Pedro Silva, Davi Silva, todo mundo de Goiânia, Goiás, um abraço aí, valeu campeão, sucesso, tem o Miquel Silva, Marcel Santos, Adélia Nery, Adson Queiroz, Emerson Pontes, Maria Zete, um abraço para o Davi Silva, Jadson Silva Almeida, Anderson Lima, Ernesto José, Cláudio da Silva, Romildo Frois, Gabriel Duarte, inscrito fiel, Gabriel, tamo junto aí parceiro, muito obrigado pelo apoio, valeu? tem o Paulo Sobrinho, Anísio Lima, ó, Volvo FH passando, show de bola, Emerson Negão, tem o Kelvin, Félix, tudo de bom, suave na nave sempre, tem o Cláudio D'Alessandro, José Hernandes Freire, Matheus 157CV, tudo de bom, comando, obrigado pelo apoio, Adonai Dão, tem o Eliel Cícero, Vitor Della Vega, um abração aí, salve, tá? Tem o Antônio Ribeiro, Daniel, youtuber, Cid Santos, tudo de bom, Cid, você está sempre presente aí, fico feliz, tá? Um abração, Márcio Motovlog, PE, deve ser Pernambuco, tem o Márcio Vieira, Noelia Pérez, ela é de Argentina, é isso aí, é inscrição aí, internacional, inscrita internacional, um abração aí, tá? Mandaram saludos, para você, é a família completa, tá bom? Tudo de bom aí, saudações, Noelia Pérez, da Argentina, tem o Ricardo, Guimarães, tem aqui o Romácio da Silva Dias, QRA, Chorãozinho, Bruno Antônio, Elisa Barroso, Clara Santos, Isaura Antônia, Paulo Félix, Marcelo Miranda, Maria Lúcia, Romildo Frois, José Geraldo Freitas, Teonino Farias, um abração aí, Luciano José da Silva, Sandro Pinto, Carlos Eduardo da Silva, temos aqui a Scaniazona, ó, ó, o Vaporzão, Lucimar Krita, é Krita com K, K-R-I-T-A, Lucimar Krita, Laércio França, o Íbero, Força Expedicionária Brasileira, esse abençoado, que tem me dado uma força muito grande, me incentivou muito, me ajudou aí, com a questão das camisas, com a questão dos adesivos aí, tá, eu fico imensamente feliz, por esse apoio, e é isso aí, as portas estão abertas sempre, Ibero, você mora no meu coração, sua senhora esposa também, Zenilda, ganhamos uma afinidade amigável, muito grande, e eu espero que vocês voltem sempre, que Deus abençoe, caro em vocês, tá bom, Ibero, um abraço campeão, Alessandro Justino, Ildo Mecânico, o Paulo Santos, Bruno Antônio, Rilma BBB, minha amiga que está sempre fazendo, live aí com seus inscritos, compartilhando seu dia a dia, um beijo no coração Rilma, Maria Helionete, Jonathan Alves, os ninjas da BR, Antônio Carlos Araújo, Francisco Nunes BR, Manuel Rogério Batista, salve campeão, Gilvan Santana, Tânia e marido Antônio Amorim, Pedro Start, a paz do senhor, esteja contigo meu amado, sucesso e tamo junto, Pedrão aí abençoado, Start aí, ele é motociclista, ele prega a palavra de Deus, faz cada live aí bacana, então, sugiro também o canal dele para vocês, é o Pedro Start, tá bom, temos aqui o Pedro, é, Pedro Dijani, é isso aí, Dijanio Alves, é esse nome aí, demudo tá, Pedro Dijanio Alves, Jonathan M. Soares, já falei, mas eu falo novamente, eu sou fã dele, tá, RS, LBS, quem chegar aos 10 mil inscritos, é o Ricardo Chaves, Ricardo Gonçalves, tá, na verdade, eu li, tudo foi errado, tem aqui o senhor LBS, ele quer chegar aos 10 mil inscritos, então, um abraço para ele aí, o Ricardo Gonçalves, é só vocês aí dar essa força aí, tá bom, Geraldo pede salve para todos, deixa eu ver aqui, meu Deus, cearense, isso, ele mora em Santa Catarina, tá bom, é o Geraldo, e tá pedindo salve aí para o Geral aí do Ceará, todo mundo do Ceará, apaixonado por caminhão, sucesso, Luiz Carlos Souza, Joaquim Magno, Afro Sebastião, esposa Eliana, filha Larissa, é isso aí, essa galera maravilhosa aí, tá, Afro Sebastião, que Deus abençoe você, a paz do Senhor, meu amado, vou passar lá na sua igreja lá, vou fazer um vídeo, vou te mandar de novo, com mais calma, é o Afro Sebastião, esposa Eliana e filha Larissa, tá bom, tem o Cleverson e esposa, e esposa Mara, é isso aí, essa é o de Parangaba, Gilson Marinho, Ademir Santos, de Aracaju, Vanderson Magalhães, sucesso, Severino Pereira da Silva, Nilson Andrade Souza, Felipe Ferreira, de Timbaúba, Pernambuco, Gessé, era nostalgia em ônibus, tá, mas agora, é TV Gessé, vou falar mais à frente aí, vou fazer uma divulgação top pra ele, Gessé, meu parceirão aí, sucesso, Felipe Ferreira, já falei, tem o Orlando, Orlando, Fialho, tem o Haroldo Fialho também, com H, João Vitor, na verdade, é João, hashtag Vitor, Thai Vlogs, tá bom, é isso aí, o pai José, o pai José e o tio Cláudio, ambos são caminhoneiros, sendo que a Thai Vlogs também quer ser caminhoneira, um beijo no coração de vocês, tá, é a Thai, o papai José, e o titio Cláudio, que são caminhoneiros, Manuel Tavares, meu amigo do Facebook, um abraço pra você, Manuel, tamo junto, parceiro, sucesso, campeão, tem o Alexandre, que é de Cachoeira Paulista, tá bom, e o filho Samuel, um abraço aí, Alisson Braulino, de Caetité Bahia, Walter Santos, Agnaldo Silva, e filho Guilherme Silva, tudo de bom, tem o Cal, o Cal que junho vai para Aracaju, Sergipe, K-A-L-L, Cal, ele vai tá aí pegando sua máquina, pra viajar aí pra Aracaju, Sergipe, no mês de junho, tem o Guilherme Sartori, um abraço, José Gama, e marido, é isso aí, é o caminhoneiro lá de Brumado, minha amiga Jô Cigama, que está no Facebook comigo aí interagindo, ela é uma pessoa maravilhosa, brilhante, especial, quero no entanto mandar um abraço, pra família da Jô Cigama, principalmente, o marido que é caminhoneiro, guerreiro, que o sangue que corre nas artérias, vem do diesel, é um profissional que tá aí, evoluindo, a cada dia, fazendo crescer, o comércio da nação brasileira, tá bom, José Gama, marido e família, um abraço aí, todo mundo aí de Brumado, é, a Fran, a Fran Silene, é isso aí, Fran Silene Santos, acabei de me inscrever no canal dela, através da, da live feita pela Rio, uma BBB, então, eu dedico aí também você, se inscrever no canal da Fran Silene Santos, um beijão também Fran Silene, sucesso, Josimar Barros, tá bom, que faz aniversário de casamento, já falei, mas vou falar novamente, ele fez no dia 12 de janeiro, com sua senhora esposa, 10 anos de casamento, tá, Mikael Santos, que mora em São Paulo, e nasceu em Arco Verde, Pernambuco, pede salve aí, pra galera aí, tá, Galvão, gente boa, é isso aí, ele é da terra dos poetas, Caxias Maranhão, sucesso pra todo mundo aí, Cleano Nascimento, e filha Mariana, no Ceará, Luciano Bacelar, já falei, o Igor Almeida, e todos os motoristas urbanos de São Paulo, Daniel Godói, Linhares Espírito Santo, ele que é fiel aí no meu canal, tá sempre interagindo, um abraço Daniel, Eric, é, Eric Wallis, é isso aí, com W, tá, Eric Wallis e todos, de Surubim, Pernambuco, Moreno José, 35, um abraço, Jairo Santos, 007, Joadson Walker, amigo do Facebook, um abraço irmão, Oswaldo Gomes, Luiz Gomes, de Sorocaba, Carlos Eduardo, de Teresópolis, um abraço, Carlos Filho, Josias Coelho, de São Carlos, Will Rodrigues, de Porto Alegre, tem o Esdras Silva, com W, W, S, D, R, A, S, o Esdras Silva, um abraço campeão, Damião do Grau, tudo de bom, Paulo Sérgio Fatim, de Arassatuba, canal GLM 25AM, um salve, é só o pessoal fazer a visita e fazer a inscrição, tá bom? Leonardo Costa, de São Luís do Maranhão, Márcio Soares Santos, José Valdivino, tudo de bom, campeão, Daniel Filho, de Jaguacuara, Bahia, e filhas, tudo de bom, meu irmão, sucesso, Jaguacuara aqui, Rodovia Federal BR 116, nossa terra, 116 é o que liga, o Daniel Filho, de Jaguacuara, e as filhas aí, tá? Cláudio Silva, um salve, Robert Barbosa, de Ouro Fino, Minas Gerais, Rosana Rodrigues, de São José do Rio Preto, um beijo no seu coração, minha querida, seja hiper bem-vinda ao canal Rotas do Nordeste, fico imensamente feliz com sua presença, tá bom? É a Rosana Rodrigues, de São José do Rio Preto, valeu! Tem o Sub Zero, João Vitor Mota Barros, um abraço, Márcio GS 500, motociclista aí, que tem um canal bacana, dedico a cada um de vocês aí, um abraço, ele tem uma GS 500 mais antiga, e uma mais nova, o canal do cara é top, um abraço Márcio, tem o Zorrinha S2, de Alagoinhas, esse é um inscrito aí, é jovem, abençoado, tá no meu canal, é o Zorrinha S2, tá bom? Visita o canal dele aí, é só pesquisar aí, Zorrinha S2, vocês vão ver o canal dele, ele é abençoado, tá chegando agora, é de Alagoinhas aqui, nossa terra, então, vocês fazem a inscrição aí, tá? Tem o Rony Merson, ele é de Presidente Tancredo Neves, também, uma região localizada no sul do estado da Bahia, cortada pela rodovia Federal BR-101, um abraço para a Rony Merson e todos de Presidente Tancredo Neves, Juliana Silva, de Uberlândia, Minas Gerais, um beijo no coração, Giovanni Silva, de Garanhuns, Pernambuco, Rosenilton Magalhães, de Urbaitaba Bahia, Reginaldo Avelino, é isso aí, tudo de bom aí, tá? Ele é da Paraíba, sucesso, Emerson Negão, é o Emerson Brasília, tudo de bom, sucesso, Geraldo Mesquita, já falei, ele é de Itaperuaba, Taperuaba, Sobral, é isso aí, essa galera toda aí, viu gente, vou estar aí, nas férias com fé em Jesus Cristo, tá bom? É o Geraldo Mesquita, Taperuaba, Sobral lá, é isso aí, Zilmar Alves, tem o Michael Sullivan, sucesso, ele é de Itamaraju, Bahia, extremo sul do estado da Bahia, tá? Aquela região ali, Terra do Descobrimento, Monte Pascoal, por ali, Itamaraju, esse território é nosso, um abraço para todo mundo aí de Itamaraju, Natalício Damascena, tá? É o Natalício Damascena, Alair Júnior, tem o Adailson Jesus Rosário, um salve, Alexandro Lima, sucesso campeão, tem o Liuiz BR, ele pede apoio no canal, tá bom? Não é Liuiz BR, é L-I-U-I-Z, Liuiz BR, compartilha vários vídeos bacanas aí, então, dá apoio, não custa nada, chega lá, se inscreve, ativa o sino, para acompanhar os vídeos semanais, vamos incentivar essa juventude que está chegando aí, tá bom? Um abraço, Liuiz BR, sucesso, Gilvan Jacinto, Elenilton Filho, Celestino Nascimento, sucesso aí, campeão, tá? Tem o Sinésio, um abração aí, do Paraná, Guaíra, Jeane Silva, Jean Merson, Rafael, sucesso, Wilber, Roberto de Oliveira, Santos Dumont, Minas Gerais, Raílson da Silva, João Vitor, um salve, Francisco de Assis, que esposa, tudo de bom para vocês, Diego Silva, tá bom? O Danilo Souza, José Inácio, tem o Didier, de Juazeiro do Norte, um abraço, campeão, Nil Placas, ele é de São José do Igaporã, é isso aí galera, quem gosta de placas aí, essas informações aí, tá? Visita aí o canal dele, Nil Placas, que vocês vão ter ideia do trabalho dele, então, que Deus abençoe aí, vamos colaborar aí profissionalmente, com esse abençoado aí, tá? É o Nil Placas, tem o Jean Carlos, de Iambupe, Bahia, sucesso, Iambupe, localizado ali na BR-110, aquela região de Nova Açore, tá bom? De Olindina, essa galera toda aí, um abração aí para Iambupe, Moisés Vendâncio, ele é de Itabuna, sucesso, sul da Bahia aí, todo mundo, Rosenil Souza Lima, Adonai Dão, um abraço meu irmão, tamo junto aí de coração, Odair José, Manuel Batista, de Imperatriz Maranhão, Gessé Baiano nas estradas, é isso aí, é o meu amigo Gessé, que era Gessé busólogo, depois passou a ser Gessé Nostalzia, por ônibus, agora Gessé Baiano na estrada, ele compartilha a zona rural, várias informações turísticas, ônibus, ele é um guerreiro, é um estradeiro, então recomendo também o canal do Gessé Baiano na estrada, para cada um de vocês, tá? Tem o Jardone Silva, é isso aí, de Maranguape, Ceará, sucesso, Carlos Meira, meu parceirão lá de Vitória da Conquista, que tem um Suzuki S, tem família ali em Ituaçu, aquela galera ali de Anagé, um abração aí, tá? Marcelo Teixeira, de Ituaçu, Bahia, sucesso, Diogo Alves, Ceabra, Bahia, Andrei Silva, de Ituaçu, também Bahia, Roberto de Léo, sul da Bahia, tem aqui o canal notícia do dia a dia, canal top, sugiro cada um de vocês, pesquisa aí, canal notícias do dia a dia, vocês vão gostar, vamos dar apoio a quem tá precisando aí de ajuda, é isso aí, canal notícia do dia a dia, é um abraço pra você e sua família, tem Matheus, tá bom? De Aracaju, tem outro Matheus aqui também, de Florianópolis, Jean Rocha e Ronaldo, que trabalhou na Gontijo, em Coribe, Bahia, tá vendo aí? É isso aí, um abraço pra o Jean Rocha, e o Ronaldo, que trabalhou na Gontijo, em Coribe, Bahia, tem aqui outro Matheus, de Acaraú, ou Acarau, não sei onde é que tá a sílaba tônica, aí, mesmo porque é bem pouco, eu ouvi falar dessa cidade, o Alexandre, e filho Samuel, tá bom? É isso aí, todo mundo aí, essa galera toda aí, todo mundo aí, o Samuel, e o papai Alexandre, ambos moram em Cachoeira, Paulista, tá bom? Tem aqui o Dorian Filho, de Mossoró, Rio Grande do Norte, e para finalizar, o Hildo Mecânico, que tá sempre antenado, no meu canal Rotas Nordeste, galera, eu espero imensamente, que cada um de vocês, tenham gostado, tá bom? Esse conteúdo, que foi feito de coração, eu conto humildemente, com o seu apoio, sempre, eu sei que deve ter faltado, algumas pessoas, tá? Olhei para a direita, tá ok, olhei para a esquerda, tá lindo, eu sei que deve ter faltado, alguém aí, porque são muitas informações, a gente vai se virando aí, como pode, administrando a rede social, agora que estamos indo, para 100 mil seguidores, graças a Deus, mas é isso aí, o interessante galera, sempre que pedir um salve, bota o nome na cidade, fica uma coisa mais organizada, porque as vezes eu falo o nome, tem que saber de onde é, entendeu? Para ficar uma coisa mais top aí, bacanizada, se eu esqueci de alguém, me perdoe, pode comentar aí, que eu vou estar, fazendo uma nova notificação, para mandar o próximo salve, que será no mês que vem, o vídeo de salve coletivos, porque são vários pedidos por dia, e não tem como a gente fazer, porque é muita informação, então, eu prefiro anotar tudo organizado, para chegar de uma vez só, fazer esse trabalho maravilhoso, estamos aqui agora, já cortando a cidade de Euclides da Cunha, está meio que escuro aí, porque o sol está escondido nas nuvens, mas é isso aí que Deus quer, faz parte do jogo, faz parte do jogo real, faz parte da vida, e é isso aí galera, um abraço, inscreva-se no canal, ative o sino, para acompanhar meus vídeos semanais, saudações, e até os próximos conteúdos, valeu!